Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E o Espírito Santo é cheio de riquezas e belezas, isso todo mundo sabe. Mas o melhor do nosso estado são os capixabas e sua criatividade. Hoje na TV Ambiental você vai conhecer uma casa exótica feita de pedras e restos de madeira. Você vai se surpreender! Pedra sobre pedra. Uma a uma elas foram colocadas pelas mãos deste capixaba sonhador que queria apenas um lugar para morar diante das dificuldades da vida. Foi há cerca de 30 anos que o sonho de ter uma casa em Jacaraípe na Serra se transformou no que seria a sua essência de vida. Eu estava criando uma casa para mim morar, então comecei a recolher os materiais aqui na região. E tinha muita pedra nos morros aqui, tem algumas pedras na praia também. Aí fiquei dois anos construindo, morei ali na casa há 16 anos. Eu já fazia um trabalho com reaproveitamento, com as raízes. Essas raízes são raízes que já foram arrancadas há muitos anos. Eu encontro aqui na região, às vezes meu irmão traz alguma coisa também lá da Bahia para mim. Coisas pequenas, mas são raízes que foram arrancadas há mais de 30, 40 anos. Já passou pelo processo do fogo, do cupim, já fez a limpeza e tudo. Então são todas as maneiras de lei que eu trabalho. Aqui cada detalhe chama a atenção do piso ao teto. O piso é um grande mosaico. Em alguns pontos o artista utiliza vidros de para-brisa de carro. E o que dizer desta ponte feita de restos de cordas e madeira, bem no teto? E a casa de pedra tomou forma, aflorando o artista que havia dentro do então jovem Neuço. Além da casa, também tem as esculturas, muitas com formas inusitadas. A ideia é aguçar a imaginação de quem vê. Eu falo que o meu trabalho é como se eu olhasse para as nuvens. E eu deixo muito essa coisa de que cada pessoa imagina o que pode ser. Porque de repente uma coisa que eu vejo não é a coisa que você vê. Eu deixo uma coisa muito livre. E por que não reproduzir o momento? Seu Neuço enxerga o que os olhos comuns não conseguiriam ver. Essa escultura aqui foi um trabalho que foi feito com um visitante que chegou aqui. Eu acho que ele estava um pouco alterado assim, né? E aí ficou por aqui. De repente abraçou essa raiz ali fora. E caiu para trás com a raiz. De repente eu vi ele aqui, o braço. Esse é o corpo aqui, né? Aí peguei essa raiz e comecei a cortar aqui. Ele ficou tanto tempo ali sentado. Que deu tempo de... Mas ele não sabia que era ele, não. Deu tempo de fazer o corpo e fazer a cabeça dele. Só que depois, eu mexendo nessa raiz aqui, eu vi que a cabeça dele estava aqui, ó. Já estava aí. É, e nem precisou de colocar aquela cabeça. Esse é ele. Ele estava todo escalavrado. Com muito bom humor, o artista conta um pouco da história de algumas esculturas feitas por ele. Eu falo que esse painel aqui, né? São as almas. Aqui está a balança. A gente vende no quilo, é um real o grama. Quem comprar uma não precisa morrer, porque aqui já virou matéria. E essas grandes aqui são almas dos políticos, essas maiores. Vende por quilo, né? Um real o quilo. Um real o quilo? Queria vender no quilate, mas aí, talvez, né? Não sei, sim. Alguns trabalhos foram parar na maior mostra de arquitetura e decoração do país. A Casa Cor. A Casa Cor, por exemplo, assim, eu sempre, às vezes, me procuro, eles me procuram para decorar, botar uma coisa em algum ambiente lá. Eu sempre estou de portas abertas aqui para todos, né? Estou divulgando o meu trabalho e tudo, né? E como eu trabalho muito com madeiras que não dão bicho, né? Madeira de lei, assim, isso criou uma coisa muito forte, assim, né? Hoje, a Casa de Pedra virou um ponto turístico. Música Essa visitante trouxe os filhos para conhecer a exótica Casa de Pedra. Eu acho muito bonito, muito incrível e eu quis trazer eles para conhecer, né? Para ver essa obra de arte, né? Esse trabalho na madeira, usando a natureza, esse contato com a natureza. A pequena Raquel ficou encantada e entrou na magia do lugar. Raquel, o que você viu aí nessa madeira aí atrás de você? É um passarinho. É? Como é que você percebeu? Que o bico é grande e tem as asas. Ah, e você gostou? Uhum. Achou bonito? Uhum. Eu falo que brinco de fazer, não estou preocupado se vai ficar bonito, se vai ficar feio, se vai ficar errado, se não vai. E vou fazendo. Música Aí vocês conheceram um pouquinho mais da Casa de Pedra que fica aqui em Jacaraipi, na Serra. E é claro que a TV Ambiental faz o convite para você descobrir o Espírito Santo. De preferência, aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Música Música